O teu poema A dor calada lá no fundo Um passo de coragem em casa escura E aberta uma varanda para o mundo Existe a noite O riso e a voz perfeita à luz do dia A festa da senhora A agonia e o cansaço Do corpo que adormece em cama fria Existe um rio A sina de quem nasce O braço forte O risco, a raiva e a luta De quem cai, o que resiste Que vença o adormeço antes da morte O teu poema Existe o grito e o eco da metralha É dor que sei de cor, mas não recito E os sonos inquietos de quem falha No teu poema Existe um canto-chão a lentejar A rua e o pregão de uma varina E um barco assoprado a todo pano Existe um rio O canto em vozes juntas Vozes certas Canção de uma só letra E só destino a embarcar No cais da nova nau Das descobertas Existe um rio A sina de quem nasce Fraco ou forte O risco, a raiva e a luta De quem cai, o que resiste Que vença o adormeço antes da morte O teu poema Existe a esperança acesa Atrás do mundo Existe tudo mais Que ainda escapa E um verso em branco À espera de futuro